Finalmente você me notou! Eu sou a... Morte! Morte? Eu posso ser o seu amigo! Prometo que juro! Eu juro que prometo! Sendo meu amigo de verdade verdadeira! Pra sempre! Algum dos patos dizem que embaixo da terra existe um fogo onde a gente já sabe se não tivesse sido um pato bom! Que dá um mergulho à luz da lua! Um mergulho! Que dá um mergulho à luz da lua! 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 Que dá um mergulho à luz da lua!